Se a gente parasse de... É que em algumas não dá, né? Petróleo são as top, e depois vem desde moda, desde a Coca-Cola. Será que essas empresas vão ter que mudar sua atitude ambiental? Ou nós vamos ter que fazê-las mudarem? Sim. O fast fashion gasta 25% da água do planeta. O que é fast fashion? Roupa descartável. Roupa que você vai usar... Vou dar um exemplo aqui. Roupa de site que você compra roupa e a moda troca muito rápido. Então o cara faz uma roupa que não dura. E aí você vai usar 4 ou 5 vezes, ela já vai desbeiçar e você vai descartar aquilo. Ah, tá. Malfeito mesmo. Aquele negócio mal feito. Aquela camisa de campanha de vereador. Exato. Porque essas daí duram bastante.